Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma novidade bem legal que chegou no WhatsApp, né? Muitas pessoas já estão utilizando, você vai ver no teu WhatsApp aí, se já tem, se não tem, atualiza teu WhatsApp aí, atualiza ele que vai estar chegando pra todo mundo essa novidade. A novidade são canais, tá? Os canais, agora você pode criar canais no WhatsApp, é exatamente isso, tá? E vamos falar sobre mais agora após a vinheta. Chegando agora aqui no canal, quero só te fazer um convite, clica aí embaixo, se inscreva se quer ficar por dentro marketing digital, lenda extra, inteligência artificial, muitos assuntos interessantes aqui, então, se algum deles faz sentido pra você, clica aí, te inscreve, não custa nada, tá? Então agora, o WhatsApp que, ou, né, os tal de canais, e qual que é a diferença de ter canais ou grupos? Então, a diferença é a seguinte, muito bom essa questão de canais, por quê? Porque os grupos, você pode encher os grupos que são limitados a mil e poucos contatos ali dentro dos grupos que você pode estar utilizando, certo? E quando as pessoas entram nos grupos, você consegue visualizar quem são as pessoas que estão dentro do grupo, tá? E hoje em dia, com muitas ferramentas que são utilizadas, que existem também no marketing digital, muitas pessoas, às vezes, acabam entrando lá naquele grupo, extraindo os contatos de todas as pessoas que estão lá dentro pra fazer aí o marketing digital, divulgações e tudo mais, tá? O canal já é bem diferente, porque dentro do canal que você vai participar, as pessoas, você não vai saber quem são as pessoas que estão dentro daquele canal, exatamente isso. Você não tem como clicar e ver quem está lá dentro, ou seja, você não tem como saber quem são as pessoas e nem mesmo pegar os contatos dessas pessoas até o momento. Não tem como pegar o contato dessas pessoas aí, né? Mas acredito que mais lá na frente vão criar alguma coisa. Mas, de momento, você... A parte boa é que você não consegue visualizar quem está lá dentro, quantas pessoas estão lá e tudo mais, tá? E você consegue colocar um número muito grande, muito maior de pessoas dentro do canal. O canal, ele é feito pra isso, pra que todas as pessoas entrem dentro desse canal e recebam muitas informações e atualizações do produto ou do serviço que participa aí, que tem interesse, tá? Então, é muito interessante pra você que quer já estar saindo na frente, quer já criar o seu canal no WhatsApp, pra alimentar informações, dicas e tudo mais pras pessoas que são seus ouvintes aí, que te acompanham, seus fãs e tudo mais. Ou se você quiser, daqui a pouco, criar alguma forma de cobrança recorrente pra essas pessoas que estão dentro desse grupo, desse grupo não, desse canal, no caso, né? Então, pessoas que fazem um pagamento, por exemplo, de algum conteúdo teu mensal, você acaba criando um sistema de estar colocando eles dentro desse grupo pra receber coisas exclusivas, né? Materiais exclusivos e tudo mais, tá? Então, aí vai da criatividade de cada um, mas os canais são bem legais pra começar a utilizar. E vai ter, claro, muitas novidades, muita atualização sobre os canais. Por isso, já te escreve pra você ficar por dentro. Eu agora vou aqui pegar meu celular, vou pra prática mostrar pra você onde que você encontra a opção e como que tu cria esse canal, tá? Onde ele fica, tá? Porque como é novidade, já vou até mostrar pra você, falar nisso, pra que você, como que você faz pra atualizar o teu Instagram, caso você não tenha. Já estou com meu celular aí do lado e eu vou clicar aqui, no meu caso é o Android, tá? Então, se você quer atualizar, recomendo que você atualize primeiro o seu aplicativo, clicando aqui na Play Store, tá? Você vai clicar aqui na Play Store, vai vir aqui, ó, em, na tua fotinha aqui, em gerenciar apps e dispositivos, clica ali, todos os apps estão atualizados, no momento, ó, já apareceu dois aqui pra atualizar. Então, você clica em atualizar tudo. Caso você apareça o WhatsApp aqui, você vai atualizar. Se ele não aparecer, é porque já está atualizado, tá? Ok? Próximo passo é nós entrarmos, então, no WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui, vou entrar no WhatsApp. Aqui já estava, aqui no canal, mas eu vou clicar aqui pra voltar tudo. Vou abrir novamente. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em cima, ó, nos três risquinhos, tá? Não, desculpa. Você vem aqui, ó, aqui tem conversas, atualizações e chamadas. Você vai rolar pro lado, tá? Ou, simplesmente, clica em atualizações e aqui tem canais, tá? Pra você, provavelmente, você vai ter que rolar até lá embaixo. Vai aparecer lá canais, tá? Tem a opçãozinha do mais pra você criar o canal. Você clica aqui no mais, ó, criar um canal e encontrar canais. Eu criei um canal agora aqui já do Subindo Vendas. Então, clica nele aqui, já deixa a informação aqui. Tem o link de divulgação do canal, tá? E você também pode encontrar os canais que você se identifica e quer participar, quer ter novidades, receber tudo as atualizações sobre os canais que você tem interesse. Tem vários canais aqui onde você pode estar encontrando eles. Ou clica em mostrar tudo pra você encontrar o aplicativo, o aplicativo não, o canal que você tem interesse, que você gosta e quer acompanhar conteúdo sobre esse canal. e pronto, entra, clica em seguir que você já vai estar participando deste canal, tá? Eu já, claro, vou deixar o link do meu, do canal Subindo Vendas pra você acompanhar tudo sobre o nosso canal, sobre as ferramentas, sobre atualizações, sobre cursos, tudo mais. Se você tem interesse sobre ferramentas de marketing e tal, renda extra, aplicativos, ferramentas de redes sociais, WhatsApp exclusivo e cursos, então, o link eu vou deixar aqui na descrição, clica lá, vai estar já participando aí do nosso canal aí, tá ok? Muito bem, muito bem, então espero que você tenha gostado dessa dica aí, gostou, já deixa o like, te inscreve no canal e se inscreve, porque logo mais a gente vai trazer muito mais novidades sobre todos os assuntos aqui, então, forte abraço pra você que assistiu o vídeo até agora, até o próximo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho